Notícias do nosso agronegócio. Em 2023, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento viabilizou a execução de quase 104 milhões de reais em convênios de saída e termos de fomento em benefício de 137 municípios de várias regiões mineiras. 87,6 milhões de reais são de recursos próprios do governo de Minas, enquanto o restante vem de emendas parlamentares impositivas ou de participação popular. Foram 222 parcerias firmadas nos últimos 12 meses, sendo 72 com associações de produtores e 150 com prefeituras e consórcios intermunicipais. No ano de 2023 foram aportados 170 milhões de reais. É um crescimento. Em 2022 nós aportamos 143 milhões. Esperamos com essa continuidade os municípios que têm uma infraestrutura que precisa de apoio e o governo dando esse suporte e com certeza teremos uma melhoria na produtividade desses agricultores. Os convênios de saída ou termos de fomento seguem a lógica de uma colaboração baseada em interesses mútuos. Enquanto o Estado contribui com o aporte de recursos financeiros, os parceiros são responsáveis pela execução de plano de trabalho estipulado, incluindo a alocação de mão de obra. Ao término do período de vigência, as instituições beneficiadas devem prestar contas de forma detalhada sobre a utilização do dinheiro, com um relatório fotográfico para documentar como as aquisições foram empregadas.